Olá, meninas e meninos, tudo bem com vocês? A quem fala é a Luluca e hoje estou trazendo pra vocês mais um vídeo de Among Us e hoje é confusão das cores, junto com a minha mãe! Oi pessoal, tudo bem? E junto aqui com verde, vermelho, verde água, rosa, branco, prata, dourado, um monte de cores aqui, né mãe? Eu sou rosa ou sou amarelo, Luluca? Você é a cor rosa com nome de amarelo. Eu sou a cor azulciano com o nome vermelho. Ai, 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 vai dar ruim, Luluca! É, gente, vai confundir tudo, eu tenho certeza. Então, bora lá pro vídeo, mas antes já vai dando o seu like, se inscreve aqui no nosso canal se você ainda não for inscrito, ative as notificações clicando no sininho e vamos pro vídeo. Produção, solta a vinheta! Mãe, eu tenho certeza que a gente vai se confundir muito hoje, né mami? E tem mais uma novidade hoje. Hoje nós temos dois impostores! Uhul! Eu sou crewmate. Gente, eu coloquei dois impostores no nosso server porque eu acho que facilita, né mami? Fica mais dinâmico, né, Luluca? É, e também é mais, tipo, tem mais chances das pessoas serem, né? Ô, Luluca, o verde que é roxo, o roxo que é verde... Não, 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 fala a cor, fala só a cor, já. A cor do bonequinho? É. É, o roxo tá me seguindo. O roxo tá te seguindo? O branco o que que tá me seguindo? Eu tô com medo do roxo, Luluca. Roxo cor. Nossa, já reportaram! Mami, por que que você grita quando alguém reporta? Porque eu fico com medo, aparece esse negócio assim na tela, parece que é comigo. Sempre quando alguém reporta, minha mãe grita. Eu fico com medo, Luluca, eu sou muito assustada. Hum, então eu vou escrever aqui, quem, mami, quem que reportou? Quem reportou, quem reportou? Nem vi matando. Rosa. Ah! Então, o Rosa reportou. Rosa reportou e perguntou. Que estranho. Eu vou voltar aqui. Eu não dei tempo, não deu tempo. Ih, ninguém foi ajetado e o laranja. Quem perde? Dois impostores permanecem no rosto. Mami, eu tô desconfiando muito do Rosa, porque ele reportou e disse quem? Mas peraí, o Rosa bonequinho, o Rosa... O Rosa nome. Ah, bom, porque eu sou o Rosa, Luluca. Não, o Rosa nome. Tô desconfiando bastante dele, porque ele reportou e disse do nada, tipo, quem? Sei, Luluca. Então, eu tô desconfiando bem. O vermelho coro está aqui me seguindo, mami. Eu não sei se eu falo o nome da pessoa. Gente, olha que maldade. Mami, olha que maldade. Luluca, eu me pergunto. Você... Não pode dizer que a gente matou. Tá bom, eu vou ficar quieta. O verde... O roxo... É... Reportou. Reportei. Quem? Bom, gente, o verde reportou e não disse nada. Então, eu votei nele, mas... Ninguém foi ajetado. Skip it. Não, Luluca, e eu sou fantasma? Mami, você não pode dar dica nenhuma. Mas, como você é um fantasminha camarada, você pode colaborar fazendo as suas pesquisas, mami. E eu posso reportar alguém? Não, porque você tá morta. Que tristeza. Olha, gente, eu vou dizer uma coisa pra vocês. Olha que maldade. Primeiro, reportaram enquanto eu estava fazendo download. Olha que maldade, né, mami? Você acha maldade? Eu acho muita maldade de reportar enquanto eu tô fazendo download. Por quê? Daí você perde tudo? Tudo que você tava fazendo. Nossa, Luluca. E eu não gosto de download, gente. E eu não tô conseguindo fazer tarefa nenhuma como fantasma, Luluca. Por quê? É muito mais fácil, porque fantasma, você pode atravessar a parede. Ah, não vai. Ali. Como assim, eles ganharam? Os impostores ganharam? Como assim, mami? O azul e o verde ou o verde ou o azul? Tanto faz, né? Porque aí eu... Não, mami, é roxo. Então, vamos jogar aqui de novo, gente. Bom, eu não entendi o que aconteceu. Não entendi, não, Luluca. Acabou o nosso tempo. Não entendi. Não, eu acho que quando... Não, não sei, ué. Também não sei. Sei que já tem oito amigos coloridos com a gente. Mami, eu acho que é pra gente não se confundir. Vamos falar só a cor, beleza? A cor do bonequinho ou a cor do nome? A cor do bonequinho, beleza? Beleza. Beleza. Eu vou falar pelo nome. Eu gosto de confusão, sabe, Luluca? Não, eu não. Bora pra partida, mamis. Eu coloquei aqui, então, o discussion time de 45 segundos. Por que tava tão rápido que a gente nem conseguia conversar? Então, bora pra partida, mami. Bora, Luluca. Eu sou uma crewmate. E você? Eu também, Luluca. Beleza, então, gente. Às vezes eu não vou falar o que eu sou. Por quê? A partir de agora eu não vou mais contar pra ninguém o que eu sou. Mami, vocês têm uma tarefa aqui? Vem cá, vem cá, vem cá, na Mad Bay. Vou provar pra você que eu sou inocente, ó. Tá vendo? Tô provando que eu sou inocente, tá? Você foi escaneada e você é inocente? Sim, eu sou inocente, tá? Ó, pronto. Pronto? Por que você tá vindo pra cá, tipo... Ah, tá procurando uma tarefa, assim, tipo, eu tô procurando no mapa, entendeu? Eu também não. Eu fico andando, vendo onde tá o amarelo. Põe no admin? Você vai no admin comigo? Eu não sei onde é, Luluca, sabe? Eu só fico andando que nem uma doida. Bom, então, né, mami? Pera aí. Eu vou subir aqui. Não, não era aqui, não, né? Oi, Luluca. Oi. Eu tenho uma tarefa aqui. Parabéns, Lulu. Por quê? Você tem tarefa em todo lugar, eu não tenho... Nossa, olha isso aqui, mami. Olha essa... Meu Deus! Meu Deus! Quem foi? É o Prata... Opa! Prata nome ou prata cor? Ai, eu não vou ter de falar, gente. Ai! Reportaram, Luluca. Ai, por que que eu fui falar? Ah, haha. Quem é, Luluca? Eu vi! Quem é, mami? Foi o de nome... Foi o da cor laranja. Mãe, eu disse pra você! Eu vi, Luluca! Eu vi. Ok, gente. Tá todo mundo concordando ali. Vamos ver, né? Vamos ver. Mami, eu que disse pra você que era, né? Você não viu? Não, Luluca. Eu vi. Você viu? Vi. Mas eu reportei, eu não posso botar? Não, é que tem que esperar. Ah, entendi, Luluca. Olha quantos mignons ele já pegou. Gente, olha aqui. Um, dois, três, quatro, cinco. Meu Deus, gente. Mas ainda vai ter um impostor, se ele realmente for. Vai, impostor. Olha o que eu escrevi no chat, mami. É o rosto com nome verde. É o rosto com nome verde. Beleza, botaram aqui no prata. Era o impostor. Prata, o rosto, o impostor. Justiça. 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 Mas ainda tem um, mami. Tem um e eu vou ficar bem viva dessa vez. Vai. Vou, Luluca. Tô de zoio. Todo mundo aqui. Eu preciso ver aqui. Vou pra admin, tá? Gente. E depois eu tenho uma na storage, né, mami? Você tem, Luluca? Eu tenho uma tarefita. Você gosta dessa tarefa? Não. Eu adoro essa tarefinha do cartão, gente. Ela é muito satisfatória. Quem que apertou o botão? Emergência. Eu sou uma fantasminha. Eu não posso fazer o oxigênio, se eu sou uma fantasma. Luluca, o azul com nome verde tá correndo atrás de mim. Mami, eu sou uma fantasma. Eu não posso fazer o oxigênio, né? Luluca, você pode reportar uma morte? Eu não, porque eu sou uma fantasma, mami. Eu não posso fazer nada, mami. Nadinha de nada. Porque eu sou uma fantasma. Bom, mas eu posso ir fazendo as minhas tasks, né, mami? Eu tô bem quieta aqui, Luluca, porque eu tô achando... Então, é isso que eu percebi, que você... Eu tô achando que você tá meio... Eu tô achando que esse miglis aqui, ó. Tô só de zoio, porque os miglis estão todos se... Ninguém tá fazendo reator. Aglomerando. E eles ganharam, porque o oxigênio... Acabou o oxigênio. Acabou o oxigênio. Ai, que tristeza. Eu acho que foi isso, né? Por isso eles venceram. E lá não tem eu. Então, deixa eu vir aqui no descrição. Lembrando que eu sou o nome amarelo... Bonequinho rosa. Nome amarelo, bonequinho... Rosa. Ok, mami, deixa eu... E você, Luluca? Eu sou o bonequinho azul turquesa com nome vermelho. Pode começar? Pode, para lá. Nove, oito, sete, seis, cinco, quatro, dez, dois, um... Ah, não! Por que que eu sempre... Nossa, mas tem dois impostores e você não consegue, Luluca? Acho que vai ter que ser três, hein, mami? Nossa, mas nem assim, Luluca. Nunca. Impostor nunca. Impostor jamais. Vou ficar perto dos miglis aqui para ver. Eu não quero virar presunto. Não quer virar presunto? Não. O amarelo rosa tá me seguindo. Eu, eu... Ih, ele sumiu. Não quer, mami? O que sumiu? Cuidado, Luluca, que esse amarelinho aí, esse rosa amarelo. Rosa amarelo? Suspeito. Suspeito. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, gente. Vai aparecer um mapinha na tela rapidão, só para eu... Tentar entender onde que é a de mim. Porque vocês sabem que a Luluca sem esse... Mapinha é perdida, né? Pronto. Ai. Consegui já. Luluca, cuidado. Não anda muito perto dos miglis. Por que todo mundo pode ser impostor, Luca? Até eu. Que eu ser impostora, mami? Não sou. Ah, é? Ah, isso foi suspeito, mami. Não, não tô não, Luca. Ah, você tá suspeita, mami. Não, não, não. Não, não. Você tá muito suspeita. O branco, que é vermelho, está fazendo aqui uma task. Ou está fingindo que está fazendo... Reportaram o azul. Reportaram o azul. Quem matou o miglis azul? Vamos ver, ver, ver. Quem, 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 quem? Quem, gente? Quem foi? Quem? 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 É o rosa, o nome é amarelo. Será? Ah, provas. Provas. Você tem provas? Não fui eu, Luca. Não fui eu. Isso é blefe. Eu sou o rosa de nome amarelo. Eu disse provas. Você tem provas? Eu disse pra ele. Não, voltaram em você, Luca. Não, Luca. Era você? Não fui eu. Eu não era. Ai, tadinha. Gente, isso. Ó, quem que te acusou? Quem te acusou? O verde com o nome dourado? O verde com o nome dourado? Agora eu vou ficar fantasma aqui seguindo todo mundo. Mami, foi o verde com o nome dourado que te acusou, né? Tá. Foi ele, Luca. Verde com o nome dourado. Tenho absoluta certeza. Luca, foi ele. Ah, não. Não pode apertar o botão de emergência. Eu não acredito. Ah, você desabilitou o botão de emergência, Luca. Eu desabilitei, mami. E agora você mesma sofre do seu castigo? É verdade, gente. Né? É verdade. Ô, Luca. Hã? Se a gente fizer tarefas, dura mais o oxigênio? Não. Não? Porque o oxigênio é só quando o... Como é que é o nome? O impostor sabota, mami. Ah, entendi. Ele vai sabotar. E quando ele sabotar, a gente vai ficar sem oxigênio. A gente vai ter que ir em uma máquina e fazer, tipo, pra gente voltar a ter oxigênio. Entendeu? Entendeu. Mas se ninguém faz a task do oxigênio, a gente perde, acaba o oxigênio e a gente morre e os impostores ganham. Entendi, Luca. Entendeu? Mais ou menos eu entendi. Porque eu sou meio noob e eu demoro pouco pra entender. Eu que sou meio noob pra explicar. Não! Que reportagem. Não! Enquanto eu tava fazendo fiozinho. Eu também tava fazendo fio. Eu vi. O que foi? O dourado verde. Então, Luca, vai pra mim o dourado verde. Com do nome dourado cor verde. Eu já tô com um X na cabeça, então eu não posso votar, né, Luca? Vou votar no verde dourado, beleza? Eu tô suspeitando do nome dourado cor verde. Então, eu vou votar... Foi o dourado ou foi o verde, Luca? O que? Foi o dourado ou foi o verde? Foi o nome dourado com a cor verde. Ai, ai, ai. Que barrança. Gente, eu tô toda confusa. Esses nomes, né, mami? Ih, todo mundo votou nele. Todo mundo votou nele. Será que ele é o impostor? Será que ele é o impostor? Ou não. E dourado was an impostor. Justiça, justiça. Por quê, mami? Ele ficou te acusando sem provas. Verdade, Luca, mas a gente ainda tem um impostor rodando entre nós. Verdade. E vamos descobrir quem é? Vamos! Bom, eu... Eu acho que é... Deixa eu ver, o cinza tá tentando fazer... O cinza, que é laranja, tá tentando fazer tarefa. Bom... Ou ele tá mentindo. É, porque tem gente que às vezes... Mas tem algumas tarefas, mami, que são pegadinhas. Então, tem algumas tarefas que mostram se tá fazendo ou não. Entendi. Tipo, o scanner, né? Que é aquele que eu provei pra você que eu era... Que eu era sobrevivente. Que eu era crewmate. E tem os weapons. Weapons. Weapons, isso. Que é os que eu conheço, né, gente? Que dá pra provar que você é um inocente. Luca, olha, temos aqui um verdinho de nome azul. E o azul de nome verde. Que? O roxo de nome verde. Que? Tô toda confusa, mami. É, eu sei, Luca, eu também tô. Fala só a cor, fala só a cor. É, a cor do boneco? É. Deixa eu pensar. Temos alguns vivos aqui. Ó, temos o amarelo, temos o verde. Ó, o roxo. Que? Não? E o laranja. Ai, eu tô com... Ai, meu Deus do céu, gente. Não. Além de você, tem o amarelo. Tem o oceano, tem o amarelo, tem o verde, tem o... Ai, meu Deus! O que foi, Lulu? É o roxo com nome verde. É o roxo com nome verde. Falei que era, Luluca, eu falei. É o roxo nome verde. Justiça. Vi. Justiça. Vamos lá. É o roxo com nome verde. É o roxo com nome verde. É ele, é ele, é ele. Confia em você, Luluca. Confia, galera. Ah, escreve confia tudo errado. Confia com ele, Luluca. Confia. Escreve tudo errado. É que na hora que eu tô nervosa, mami, aí eu escrevo tudo errado. E é ele que foi? É ele que transformou o presunto em mim. Foi? Vamos ver, Luluca. Você? Não, você foi... O Edirinho posto! O verde, o Audrey. Justiça. Victory. Tira uma foto, Luluca. Mami, somente eu, o vermelho e o laranja. Olha lá. Parabéns, Luluca. Nós conseguimos fazer a maior confusão. Tu, tu, tu. Mas eu espero muito que vocês tenham gostado. Deixem seu like, se inscrevam aqui no nosso canal se você ainda não for inscrito. Ativem as notificações clicando no sininho. E deixem sugestões para os próximos temas de Among Us. Coloca aí o que vocês querem. Muito obrigada por assistir esse vídeo até aqui. Amo vocês e um super beijo. Tchau e até o próximo vídeo. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau. Fui.